do youtube, pra ele estar falando com vocês mais uma vez estamos aqui com o Sandero do ano de 2013 vamos estar demonstrando pra vocês o local de numeração do chassi e do motor desse veículo aqui antes de mais dá um clique aí e se inscreva no nosso canal, é gratuito tá e faça parte dos primeiros mil inscritos do nosso canal aí vamos lá então Sandero do ano de 2013 numeração do motor e do chassi desse carro aqui numeração do chassi pessoal, bem aqui na torre do armotecedor, do lado do passageiro tá e a numeração do motor você olhando assim de frente nós vamos seguir aqui a vareta do óleo tá, e descendo aqui a vareta do óleo e ali praticamente, ali por trás dele você vai visualizar a numeração do motor desse veículo aqui tá do ano de 2013 valeu sucesso se você gostou foi útil curta aí os nossos vídeos fique com Deus e até a próxima valeu pessoal tchau 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 tchau